. 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 Na primeira etapa você vê aí já o Renato Xavier. Chegou antecipando. Aí o Rafael Luz vai carregando. Abriu na direita para o Renato. O cruzamento foi feita a cabeça. Perdeu o André Leonel. Mesmo assim ainda dentro o atacante Moisés. Como perdeu uma chance incrível o André Leonel. Parecia até não acreditar que a bola estava passando por ele. Mergulhou o André Leonel. E perdeu uma ótima oportunidade. De aumentar o placar nesse comecinho, nesse segundo tempo. Aí você vê de novo. Renato Rodrigues. Como fez o André Leonel. Aí não é o seu feitinho. Tem um centroavante de área. Essas bolas de cabeça normalmente ele costuma colocar para dentro. Sem confirmar que não está numa grande fase o André Leonel. Mas a gente fica aí na expectativa. É a grande expectativa do torcedor do Anápolis. Veio para ser o grande referencial. A maior contratação do time do Anápolis para essa temporada. E a gente espera que ele consiga fazer os gols. Foi a primeira oportunidade que teve o André Leonel aqui em João do Duarte. Na quarta ele não teve nenhuma praticamente. E hoje essa grande chance que acaba desperdiçando de cabeça. Aí o Moisés. E o Renato Xavier aqui na minha opinião tinha sido o principal nome do time do Anápolis no primeiro tempo. No segundo tempo. Foi ele que defendeu. Foi ele que foi lá na frente para cruzar a bola para o André Leonel. Aí com bons lançamentos. O Renato Xavier descolou essa aí agora. Para o Moisés. O toque um pouco mais atrás. Para o Jean. E o bateu a área e deixou escapar. Agradeceu a minha ocasião. As equipes voltaram com a mesma formação do primeiro tempo que o Fernando Faria. Sinal que os treinadores gostaram. Que os jogadores apresentaram no primeiro tempo. Não mexe o fã de Vila Araújo. Não mexe também o técnico Pedro Mendes. Aí a falta. Luzmar chegou com muita força. Tem para subir neles. Já cobrou. Vai atacando pela direita do time do Minus. O cruzamento para a área. Fechado. Sai do gol. Batira a defesa do goleiro Flávio Mendes. Segura o Flávio Mendes. Faz a reposição com as mãos ali. Para o Rafael Luz. O toque seria. Para o Moisés. O Moisés. Já tinha esticado. Acabou tocando errado. O Rafael Luz. O Rafael quer pouco espaço. Acabou errando essa agora. Mas agora não quer. Não é que errou não. Na verdade. O Moisés estava esperando a bola na frente. Tentou puxar. Para receber a bola na frente. Mas aí não tinha mais jeito. Já tinha baixado a cabeça. Para dar o passo. E não tem mais jeito de voltar. Foi puxado ali o Moisés. Mas mesmo assim ganhou. Pela ocasião. Você vê aí. Por esse ângulo. Trabalhando. O Moisés. Esperou a aproximação. São do Jean. O cruzamento para a área. A cabeçada do André Leonel. A sobra ideia do Anápolis com o Leonardo. Chegou o Renato Xavier. Recebeu o Renatinho. Sai jogando o Renatinho. Sai com o bola e tudo. Está com muita vontade. Muita disposição o Renato Xavier. Como vem destacando o Hernani Rodrigues. Comentarista do canal Anápolis. O canal 5 da NET. Aí o Mineiros tenta sair jogando. Toque ruim. Para o Everton. Ele não acompanhou. Arremesso o Leonardo cobrando. Rafael Luz. Entre as canetas. Do camisa 10. O Elton Kramer. O Washington. Deixou um pouco mais atrás. Para a organização da Zaga Tricolor. A abertura na esquerda. Com o Jean. Está lá no sol. Do outro lado. Moisés. Boa jogada. A galera gostou. Pedalou bonito o Moisés. Pedalou para cima do Cazão ali. Luzmar. Cazão vai sonhar com o Moisés essa noite. Como está dando trabalho para ele. Está dando calor danado para ele. Esse pequenininho Moisés aí. Eu não queria ser o marcador dele de forma nenhuma. Ele não para. É o motorzinho. Esse camisa 11 do Anápolis. Aí o Enio. Fechou na direita com o Jean. Vem cometendo falta o Jean do Anápolis. Ali na divisória do gramado. Júlio César. Júlio Bil. Está torcendo para o Anápolis voltar. Para a elite do futebol goiano. Para que ele possa ter trabalho o ano que vem. Na primeira divisão do futebol goiano. Porque se o Anápolis não volta. Ou se o Grêmio também não sobe. A cidade de Anápolis fica sem representante na Série A o ano que vem. Lembrando que a Napolina vai disputar o ano que vem ainda. A divisão de acesso do campeonato goiano. Foi rebaixada esse ano a chata. Pela primeira vez na sua história. Vai disputar a segunda divisão do estadual. Aí o Moisés. O toque foi fraco. Antecipou ali o Cazão. Ou melhor, o Derson. Aí o Everton. Na disputa ali com o Leonardo. Melhor para o lateral do Anápolis. Não dovidou o Rafael Luz. E a falta. Se desentenderam ali o Rafael Vaz. Com o Valtinho. E o cartão amarelo. Para o 10 do Anápolis. Vamos ver se ele vai dar para o Valtinho também. Não, né? É porque na verdade a falta foi do Rafael Luz, né? Lógico que ele... Não foi a falta para cartão também não, né? Não, a falta não. Mas o fato é que parece que ele atingiu o Valtinho. O Valtinho ficou muito grilado, né? Não conheço. O Valtinho muito lentão também, né? Ele é uma tartaruga, né? Se ele for vigiar uma tartaruga, ela foge, hein? Então o Rafael Luz é rapidinho. Ele parou e o Rafael Luz acabou atropelando ele. É o detalhe que o Rafael Luz acertou a canela do Valtinho, que a meu ver reagiu. Então, na nossa visão aqui, teria que ter cartão amarelo para ambos. E o Valtinho está dando trabalho, hein? Está caído ali agora. Parece que foi atingido há pouco por um jogador tricolor ali. O Valtinho pediu atendimento rápido. O Carromaca vai entrar para poder fazer o atendimento. No Grandalhão, nesse gigante. Acho que é por causa do tamanho, né? Você pega o Valtinho para marcar o Moisés. É uma briga até desonesta, né? É o que está acontecendo lá com o Cazão. O Cazão está tentando marcar o jogador Moisés, mas só se for com um burrete, né? Um taco de beisebol. Estou curioso até depois o Fernando checa para a gente, para saber a idade desse Moisés. O jogador que mostra a segunda partida que eu assisto dele. Ele mostra uma condição técnica e uma vontade que agrada, né, Hernani? É o ano passado, inclusive, que eu disputo o Campeonato Goiano pelo Goianésia. Dominava ali pelo meio o Everton, mas não estava valendo nada, não tinha autorizado nada. O árbitro, Kleber Vaz. Agora sim. Falta cobrada. O Mineiros com o Cazão. Tocando no meio para o Valtinho. A abertura para o Jean. O toque para o Kramer. E a falta em cima dele, cometida pelo Washington. Se colocar em cima de um do outro o Valtinho e mais o Cazão, vai dar quase cinco metros. É, tem uma boa estatura. Olha o lançamento sendo feito. Moisés foi lançado, é rápido, é velocista, mas mesmo assim, com essa bola aí não dava para ele, não. Aí você vê no detalhe o Moisés, o nome do jogo até agora. Ele que fez. Anápolis 1 a 0 aos 20 do primeiro tempo. Dez minutos, segunda etapa para você. Aqui no Jonas Duarte. O Anápolis vai vencendo o time do Mineiros. Vai assumindo a liderança do Campeonato Goiano da Divisão de Acesso. Você se lembra de ter falado o nome do Elton Kramer? Umas duas ou três vezes. Porque muito bem marcado pelo jogador Washington do time do Anápolis, que cumpre uma determinação tática. Já havia sido assim contra o Goiânia. E hoje também cumpre uma determinação tática muito boa pelo Vladimir Araújo. E tem sido um dos bons nomes do time do Anápolis também, até aqui. Rafael Vaz consegue ali o escanteio. Pelo lado esquerdo. O Jean vai cobrar. A gente até tinha falado sobre isso no jogo passado. Que o Washington, ele joga para o time, né? Aparece muito pouco para a torcida e joga para o time. Olha o escanteio. Subiu. O Cazão tirou. Vem completando o Everton. Na disputa, o Leonardo levou a melhor aqui. Com o camisa número 9, o Sandrinho. Aí o Renato Xavier curtindo uma de atacante. Abertura para o Leonardo. O cruzamento para a área. Na segunda trave. Corre para alcançar a André Leonel. A bola é do Galo. Jean. O levantamento foi feito para a área. Subiu ali o Moisés. A cabeçada do Renato Xavier. A defesa do goleiro Amaral. Uma boa jogada. Uma boa chegada no time do Anápolis. Feliz. Está satisfeita a torcida do Anápolis com o futebol apresentado pelo Galo até agora. Está invicto na competição. Três jogos. Duas vitórias. E um empate. Você vê aí a cabeçada no canto direito. Estava bem posicionado o goleiro Amaral. Rafael Luz. Lindo lance. Em cima do Valtinho. Demorou ali. Fez a graça. Faltou um pouco de velocidade. Não. O Valtinho conseguiu a recuperação. Aí o Bruno Lopes. Toque para o 10 tricolor. Abertura no meio. Adiantou um pouco a bola ali. O Luzmar. Melhor para a defesa do Mineiros que tirou. Subiu o zagueiro tricolor. O Luizão. E o Renatinho recebe a falta. Agora vamos ver se vai ter cartão, né? Não tem. E agora ele não reclamou de nada, né? Bateu ali o Valtinho. E ficou por isso mesmo. Olha o Anápolis chegando. Cruzamento para a área. Ela passou do André Leonel. Ficou ali com o lateral Michael. E a falta do Luzmar em cima do Valtinho. Daqui a pouco o Mineiros faz a primeira mudança com o técnico Pedro Mendes. Já já tem Matheus, camisa 16. Já está à beira do gramado aqui para entrar. Olha o Mineiros chegando. Esse é o Américo. O cruzamento para a área. Ali o Washington. Não quis saber de brincadeira. Não é bobo, não é nada. Mandou para a linha de fundo. É escanteio. Neste momento, o árbitro Kleber Vaz autorizando a substituição. A primeira mudança que faz o time do Mineiros. Sai o camisa número 6. O Michael para a entrada do 16. O Matheus. Olha o escanteio cobrado. Tirou a zaga do Anápolis. A recuperação é do Mineiros. O Enio. Marcado de perto ali. Pressionado pelo Moisés. Se esforça o Rafael Vaz. Conseguiu a recuperação de bola. E ele mesmo fez o lançamento pelo Leonardo. Não dominou o lateral do Anápolis. Melhor para o time do Mineiros na defesa. Aí, primeira participação dele no jogo. E o Renato Xavier já deu o primeiro recado. A torcida ficou chiando porque foi na bola. Em cima do Matheus, o Renato Xavier. Está com muita vontade. Está com muita disposição o Renatinho, Hernandes Rodrigues. E você vem destacando isso. E o tempo vai passando. E ele vai ainda crescendo um pouco mais no jogo, o Renatinho. Não desiste. É, com muita disposição. Bem colocado em campo. Ele é um volante que joga marcando sempre o último jogador. O último atacante do adversário. Ele está fazendo uma boa partida. É exemplo de que fizeram também contra o time do Goiânia. Agora, uma curiosidade, Fernando. O time do Mineiros. Tem o Michael que saiu. E o camisa 17 é o Jackson. Então, tem o Michael e o Jackson. E o camisa 18 é o John Lennon. Que isso. Vamos fazer um show aqui hoje. É um show. Mas quem está dando o show, na verdade, é o Anápolis. E a torcida tricolor. Que vai fazendo a festa até agora. Agora. É impressionante. O Hernani chamou a atenção como está em cima do Elton Kramer o volante Washington do Anápolis. Na gíria está parecendo um carrapato. Está grudado. O Washington em cima do Kramer. Aí o Anápolis com o Jean. Deixa atrás. Com o zagueiro Luizão. Renato Xavier. Leonardo. Tem campo, tem espaço o Leonardo. Tocou para o André Leonel. Fez a tabela. Pediu a falta. O Arthur mandou seguir. Esse o voltinho. Matheus. Tentou limpar o lance. Foi puxado o Matheus. É pequenininho. É frágil. Qualquer toque acontece isso aí. Tem a segunda falta. O camisa 16 do Mineiros. Que entrou agora o Matheus. Casão. Tocando para o laterão direito o Jean. Bola no meio para o Matheus. É pequenininho. É rápido. A bola enfiada para o Matheus. Luizão em cima dele. Conseguiu fazer o toque. O Américo deixou escapar. Melhor para a zaga tricolor. Aí o Renato Xavier. Do outro lado tem descendo. O Jean. O toque seria para ele. Mas foi fechado. O Renatinho até teve uma boa intenção. Mas na execução acabou errando. Mesmo assim o Anápolis ganha o escanteio. O André Leonel foi lá do outro lado. Brigou por ela e conseguiu. O André Leonel chegou cometendo falta. Na disputa com o zagueiro Casão. Tem espaço. O Anápolis está aberto. Vem descendo o Mineiros. O Américo. Dois jogadores em cima dele. Ali na cobertura. Sempre mostrando boa presença. O Renato Xavier. Abertura. Para o Moisés. Tentou o lance individual. Tentou fazer tudo sozinho. Foi batido ali na marcação. Sandrinho. Para o Marcelo Kramer. Vai descendo. Vem no carrinho. Vem na bola. Vem na moral. O zagueirão do Anápolis. O Luizão. O Washington. Deixa com o lateral esquerdo. O Jean. Passou o Rafael Luz. Correu. Mas não conseguiu evitar a saída de bola. O Anápolis acaba errando. Está dando um pouco de espaço para o Mineiros. É. Esses erros de passe do time do Anápolis. Está chamando o time do Mineiros para cima dele. O Anápolis. Não precisa ter um pouco mais de capricho. Até para inibir o adversário. Porque esses erros aí. Você vai chamando o adversário para cima de si. E é complicado. Se o adversário ganha moral. Ele pode vir para cima. E pode levar perigo. O Tito do Anápolis até agora não teve nenhuma preocupação. O Flávio Mendes não fez uma única defesa sequer. Mas é preocupante porque nesses últimos 5, 10 minutos. O Tito do Anápolis abriu muito. E vem aí o Jonathan. Você viu o Vladimir conversando com ele. No detalhe do canal Anápolis. O canal 5 da NET. E novamente aí o Jonathan. Entrou no jogo contra o Goiânia. Fez gol. E deve entrar no lugar mais uma vez do André Leonel. Olha o cruzamento para a área. O Anápolis chegando. A cabeçada foi ruim ali do atacante do Anápolis. O Moisés. Foi desengonçado o Moisés nessa bola. A verdade é essa. E vai mexer também. A equipe do Mineiro está saindo. O jogador número 11. O América. Vamos ver quem entra ali. Entra o Jackson. Agora. O Jackson ou o Jackson. É o Jackson. Você fica à vontade. Aqui é Jackson. E vai sair o Leonel mesmo. Entrar o Jonathan Silva. No galo. E as mudanças, Hernandes. Essa no Anápolis aí. André Leonel sai. Entra o Jonathan. É a mesma substituição que foi feita no último sábado. Foi na quarta-feira. Na quarta. Deu certo, inclusive. E deu certo. O Jonathan, que nos treinamentos, tem sido o jogador mais efetivo. Ele faz gols em todos os treinos do time do Anápolis. Então é um jogador que tem uma grande presença de área. E tomara que a mexida do Vladimir. Merece surto efeito. Até porque o André Leonel não tem... Tem sido importante, mas não tem sido efetivo. André Leonel que não marcou ainda, né Hernandes? Com a camisa do Anápolis. E foi contratado, como a grande contratação do Anápolis e a esperança de gols do time do Anápolis, até agora não marcou. Três jogos, nenhum gol. Olha o Mineiro chegando com o Camisa Nova e Sandrinho. Entre três jogadores, melhor para a defesa do Anápolis. Aí você vê o Jonathan. Entrou agora no jogo. Está aceso o Jonathan. É garoto. Limpou o lance e foi barrado com falta. Muita vontade, muita disposição do Camisa 18 e Jonathan. Desse jeito aí vai sobrar para o André Leonel. O treinador vai insistindo até certo ponto. Olha aí a disposição do Jonathan. Olha aí. É verdade, né? Foi contratado com uma grande esperança, mas isso não lhe dá a garantia de ser o titular do jogo, né? De todos os jogos. E o Jonathan aqui tem sido destaque nos treinamentos. E já tem um gol. Fez aquele gol contra o time do Goiânia. Pode ser que venha a ganhar a posição titular da equipe. Aí você vê posicionado o Leonardo. Dois jogadores na barreira. Preocupação do Guadalupe Amaral do Mineiros. É uma falta. O Anápolis tenta chegar ao seu segundo gol. Tenta ampliar aqui a vantagem. Posicionado também o lateral esquerdo, Jean do Galo. Leonardo passou. Melhor para o Jean. Bola fechada. Um soco nela. A do Amaral. Impedimento sendo anotado. Um time inteiro estava impedido, né, Rani? Pois é. Até pela colocação do time do Anápolis. A gente já notava aqui que estava impedido. A informação. Fernando Barbosa. Na realidade, o técnico Vladimir Araújo está sofrendo muito aí. Porque o André Leonel está sem reserva imediato. Continuam no departamento médico o Bruno Aquino e o Guilherme. O Jonathan, na visão do Vladimir Araújo, é jogador mais de sair da área. Então, fica sem a referência a partir desse momento. Mas pode jogar também sem esse jogador de referência na área. O Barcelona joga assim. É. Com dois jogadores. Vários times jogam assim. Com dois jogadores atacantes e abertos pelos lados, né? Todo mundo chegando, né? E no caso, no caso, o Moisés, que é muito rápido, chegando pelo lado esquerdo. E o Jonathan chegando pelo lado direito também. Pode se jogar dessa forma. Mas tem alguns treinadores que preferem jogar com o jogador de referência. Olha o Mineiro chegando. A batida do Matheus. Apenas acompanha a saída de bola do goleiro Flávio Mendes. Do goleiro Flávio Mendes. O Matheus, que é pequenininho, é magrinho, mas incomoda, que é uma barbaridade, hein? Tem que tomar cuidado aí. Tem que... O Vladimir Araújo tem que chamar a atenção dos seus comandados. Porque é o jogador que está mais incomodando nesse momento. Então, deve ser o momento de acabar com aquela marcação feita sobre o Kramer e já vim marcar o Matheus. Porque está muito solto o Matheus. Aí o Washington. Está ganhando todas ali do Marcelo Kramer, camisa 10 do Mineiros. Boa partida que faz. Até agora, o Washington não aparece para a torcida, para o time. É eficiente. Aí o Washington em cima dele, ó. Não dá espaço. Agora cometeu falta. Deixou o braço, cometeu a obstrução. E a primeira falta que ele comete na partida. O detalhe do Hernani. É, marca bem e não faz falta. É o detalhe do Hernani. E o detalhe, me perdoa, Fernando Faria. O Washington é volante e jogador do América Mineiro. Foi campeão brasileiro sub-20 no ano passado. É, tem 20 anos apenas. É um garoto. Um belo futebol, hein? Tem esse menino. Tem muito ainda. Uma carreira bonita pela frente. Aí o Marcelo Kramer. A cabeçada, a bola passa na frente do goleiro. O Flávio Mendes vai para a linha de fundo. Apenas acompanhou o Flávio. Uma jogada de perigo, hein? O Hernani falou há pouco. O Hernani vai ganhando o campo. Vai ganhando um pouco de espaço. Vai melhorando um pouco no jogo. Estamos aí com 25 minutos. Segundo tempo, o Anápolis fez 1 a 0. No primeiro tempo, aos 20 minutos, você vê de novo essa bola perigosa. Passando por todo mundo. Por toda a defesa. O Anápolis apenas acompanhando ali com o goleiro Flávio Mendes. E uma preocupação do time do Anápolis é que o Anápolis parou de criar. Isso que é ruim, né? Porque no segundo tempo, o Anápolis criou aquela boa jogada com o André Leonel. Que o André Leonel acabou errando de cabeça. Depois aquela outra em que o Moisés também acabou errando de cabeça. E mais nada. Foi só essas duas jogadas que o time do Anápolis criou em toda a segunda etapa. Então é muito pouco. Com 25 minutos de jogo, o time do Anápolis criou muito pouco. Na primeira etapa, criou muito mais. Olha o Jonathan, sofrendo falta lá pelo corredor da grande área. Pelo lado esquerdo. E um detalhe interessante que você dizia sobre o Rafael Luz. Quando ele parou de jogar, o Anápolis parou. A criação está com ele, né? Ele é o homem pensante. E na segunda etapa, apagado, né? Apagado na partida. Parece não estar fisicamente bem. Naquele detalhe que você acabou observando no primeiro tempo ainda, né? E aqui ele diz que está com a queimação, né? Exato. É, está com um dragão no estômago. É. Bombeiro nele, né? Mas é difícil. Olha o Anápolis com o Leonagem na cobrança de falta. Cabeçada. Gol! Renato Xavier, camisa número oito. Premiando o bom futebol do Renatinho nesse jogo. Na cobrança de falta, ele subiu de cabeça lá dentro. Aumentando para o Anápolis em Jonas Duarte. Anápolis dois aos vinte e sete desse segundo tempo. Zero para o Mineiros. Você vê de novo no canal Anápolis, o canal cinco da NET, no comando de Carlos Antônio Nogueira. O Anápolis ampliando. O Anápolis levantando a torcida em Jonas Duarte. Um gol que traz alívio ao time tricolor. Hernani Rodrigues. E aí no momento importante da partida, porque o Anápolis já começava, né? Olha o replay aí, a gente tá vendo aí. O Renatinho sozinho dentro da área, fazendo o gol. Agora, é, mas fazendo just a partida, o Anápolis jogava melhor, mas no momento em que o Anápolis não era tão bom assim na partida, né? Não estava bem, estava cedendo espaço para o time do Mineiros. E o gol acontece. O gol acontece para dar um pouco mais de tranquilidade para o torcedor do Anápolis, para o time do Anápolis, do Anápolis, que está em campo. Mas premiando, né? A boa apresentação do Renatinho. Eu chamava a atenção e dizia que era o principal jogador do time do Anápolis. E agora premiando essa boa apresentação do Renatinho, né? Com essa, com esse gol. E o torcedor com o Galo aqui em Jonas Duarte. Ele vem em todos os jogos, né? Reverenciando o Galão da Comarca. Ele é meu amigo de infância, mas eu me esqueci o nome dele. Ele falou o nome dele, mas eu me esqueci o nome dele. Detalhe, hein? A informação com o Fernando Barbosa. O Lauro Martins, preparador físico do Anápolis, estava aqui aquecendo todo o time do banco de reserva, né? Olha o lance. Olha o Moisés, o cruzamento fechado. Chegou atrasado, Jonathan! O Anápolis chegou perto do seu terceiro gol. Numa boa descida, numa boa trama de ataque pela direita. Pois não, Fernando? E eu conversava com o Lauro, ó. Esse lance agora da falta vai ser gol. Profeta do esporte espetacular. Ele começou a rir e quando saiu o gol, ele falou. Eu fui testemunha, eu sou testemunha. E o detalhe no banco de reservas, vocês estavam falando sobre a criação do galo. Só temos um jogador no banco com essa característica. É o Igor 16, que infelizmente não foi bem na estreia contra a Aparecida. Você acaba revendo aí novamente aqui no canal Anápolis, o canal 5 da NET. O gol do Anápolis, o segundo gol. O gol de Renato Xavier de cabeça. Vamos chegando a 30. Segundo tempo de jogo. E o Grêmio Anápolis empatou com o Iporá. Fim de jogo. 0x0. Grêmio Anápolis, que em dois jogos fora, dois empates, né? Você jogando fora, é importante você somar pontos, né? Não foi ruim o resultado para o time do Grêmio. E agora enfrenta duas partidas em casa, o time do Grêmio, né? É, contra o Goiânia, né? Contra o Goiânia na próxima. Na quarta e depois faz o clássico. Faz o clássico aqui contra o Anápolis. Muita gente diz que não é clássico não, mas é o... Vamos dizer assim, o jogo regional. Mas eu acho que a cidade de Anápolis tem que passar a respeitar o Grêmio e aceitar o Grêmio como um time da cidade. É, na verdade... Porque o Grêmio está representando sim a cidade de Anápolis na competição. Claro, o Grêmio hoje... O Grêmio está instalado em Anápolis. Está instalado em Anápolis, é um time da cidade de Anápolis e que traz divisas para a cidade de Anápolis. Para você ter uma ideia, no ano passado, o time do Grêmio Anápolis foi o time que mais exportou o jogador para o exterior. Do Brasil, não é só da regional, não. Então, a gente tem que respeitar o time do Anápolis, porque traz divisas para a cidade de Anápolis, coloca o nome da cidade de Anápolis em evidência no mundo todo. E você disse, certo, nós temos que passar a aceitar e respeitar o Grêmio como um time da cidade de Anápolis. Cartão amarelo para o Renato Xavier, autor do segundo gol do Anápolis. E a falta agora para o time do Mineiros cobrar. Marcelo Kramer, o Elton Kramer, melhor posicionado para fazer a cobrança. De longa distância também arriscou o voltinho. A bola passa toda torta para a linha de fundo. Longe do gol do goleiro Flávio Mendes. Nesta terceira rodada, na divisão de acesso, o Anápolis vai encontrando a sua segunda vitória. E o detalhe, hein? O detalhe é a informação com o Fernando Barbosa. Vem aí, Igor, 16, no Anápolis. Daqui a pouco tem, então, Igor, no Anápolis, camisa 16. A informação de Fernando Barbosa para você. Moisés. Inusitado, hein? Nós vimos dois laterais sendo batidos ao mesmo tempo, hein? É, que fato é esse, hein? Tá difícil, hein? Esse lateral aí. Arremessozinho complicado. Agora sim deu certo. Luzmar chegou ali firme. No Matheus mandou para a lateral. E o Santalena vira para cima da Jataiense. 2 a 1. Agora sim, sendo processada a alteração, saindo camisa 10, Rafael Luz, que não está bem fisicamente hoje, reclamou de um problema estomacal. Entrou o Igor com a 16. Enquanto teve preparo, enquanto teve forças, fez um bom futebol. O Rafael Luz, mais uma vez. Olha o Jonathan, arriscou a bola, tocou em cima da zaga do Mineiros, tocou em cima do Derson. Aí o Valtinho. Recuperando para o time do MEC. Mas o Jonathan dá outra movimentação para o ataque do Anápolis, né? Você tem alguma dúvida se você começa o próximo jogo com o Jonathan ou com o André Leonel? Fosse eu o treinador, começaria com o Jonathan, né? Tá merecendo, né? Quando entra, dá uma nova movimentação, um novo gás, preocupa muito mais o time adversário. O André Leonel é um jogador importante porque segura a zaga. É um jogador que preocupa, tem nome, etc. Mas isso aí não o garante como o titular da equipe. Aí o Moisés fez o primeiro gol do Anápolis no primeiro tempo. O toque para o Jonathan. Colocou com força. Mais para o zagueiro. Cazão que mandou para a lateral. Novamente o Moisés. Bola resvalou ali no Valtinho. Mais um arremesso para o Galo. O Anápolis que volta a jogar agora quarta-feira pela quarta rodada. Sai para jogar fora de casa. Enfrenta o Trindade. Oito e meia da noite. Lá no Abrão Manuel da Costa. E o árbitro deu escanteio nessa jogada aí do Igor. Fica inconformado o Valtinho. Mas acertou o árbitro, né? Foi escanteio mesmo. É Leonardo. Tem o Jean perto dele. Os dois laterais na cobrança. Bola fechada. Sobe a zaga do Mineiros. Tira mais uma vez. Tirou dali o Cazão. É o Anápolis insistindo. Olha o zagueirão. Tricolou. Cruzamento para a área. Para o gol. Vai fazer o meu Anápolis. Tirou a defesa do Mineiros. Mais uma vez o Anápolis chegando com perigo. O Anápolis fez dois a zero e está buscando o terceiro. E o jogador do Anápolis fica caído na área aí. Fernando, na sua frente. É o Leonardo. Ele tomou uma... Vamos dizer assim um toque involuntário do zagueiro do Mineiros. Está sentindo muito o Leonardo com a camisa número dois. Aí você revê o lance. A pressão do Anápolis o Leonardo acabou caindo ali na jogada. E agora o departamento médico do Anápolis atendendo o jogador. O carro marca vai chegar aí. Acaba de chegar o carro da prefeitura de Anápolis. Você revê o lance. O zagueirão Luizão cruza. Aí o Leonardo nesse confronto aí nessa disputa com o Derson ele leva a pior. Fica caído. Partida momentaneamente parada aqui em Jonas Duarte. Já chegamos aos 35 de jogo nesse segundo tempo. Aí vai saindo de maca o lateral direito do Anápolis e o Leonardo. O time do Anápolis certinho, hein, Hernani? Os dois laterais a dupla de zaga o meio campo. Está faltando somente o André Leonel a gente falava sobre isso há pouco. O André Leonel entrar no ritmo dos demais porque ele está distoando mesmo. O time do Anápolis faz sim fez uma boa apresentação contra o time do Goiânia. Hoje mais uma vez faz uma boa apresentação. O mais importante do time do Anápolis é a marcação. O time do Anápolis marca muito e isso faz com que o time não sofra sobressaltos. Você pode ver que o Flávio Mendes não fez uma sequer defesa em dois jogos nenhuma defesa pelo menos até aqui o Flávio Mendes não fez. O Flávio Mendes joga ele é um espectador diferenciado. Ele fica ali dentro do campo mas não participa do jogo. E quando ele tem a participação ele repõe a bola em jogo muito rapidamente. Olha, foi descolado um ótimo lançamento para o Moisés. Chegou ali o Igor novamente o Moisés para Igor. Aí o Igor está fresquinho no jogo está novinho, hein? Fechou ali para o Jonathan tentou fazer tudo sozinho poderia ter partido para a tabela, não. Quis enfeitar e acabou perdendo acabou desperdiçando uma boa oportunidade. Daqui a pouco o Fernando Barbosa no detalhe o Anápolis vem atacando. A abertura pela esquerda levantou a cabeça o lateral Jean o cruzamento para a área. Olha o Anápolis chegando com o camisa número 4 Bruno Lopes na conclusão do zagueiro tricolor. A bola passa à direita do Amaral vai para a linha de fundo. O detalhe é a informação com você, Fernando Barbosa. apenas uma pancada abaixo do joelho mas ralou, né? Um pouquinho do Leonardo ele já está de volta manquitolando um pouco mas está tudo bem com o ala direita Leonardo. É um guerreiro esse menino revelado pelo Vila Nova que o Vladimir gosta muito dele inclusive. O Vila não tem um lateral desse eu não sei se o Goiás tem, se o se o Atlético tem o Atlético está buscando um lateral ainda para firmar ali na posição mas esse Leonardo é um menino que poderia ter sido melhor aproveitado no futebol goiano não, Hernani? Com toda certeza, né? Um jogador que tem que tem muita capacidade capacidade de drible capacidade de ataque capacidade de apoio e poderia ter sido melhor aproveitado mesmo, realmente como você bem disse no futebol goiano nos times da série A e da série B que nós temos representando o nosso futebol goiano não tem jogador com essa capacidade. Olha o Matheus chegando pela direita e a falta uma falta perigua positiva pela de esquerda do goleiro Flávio Mendes ali próximo a divisa da grande área vamos confirmando 4.185 os ingressos 4.000 ingressos foram subsidiados pela prefeitura de Anápolis 185 pagaram aqui hoje 63.002 reais e 50 centavos a renda a falta para o Mineiros o Eriton Kramer posicionado ali o camisa 10 para fazer a cobrança esse é o único momento que não tem jeito do Washington ficar perto dele para marcar aí o Eriton a batida por cima do gol do goleiro Flávio Mendes ainda tocou o goleiro do Anápolis aí escanteio 2 a 0 vence o time tricolor o Anápolis que marcou no primeiro tempo com o Moisés aos 20 você revê aí o tapa do Flávio Mendes aqui no canal Anápolis o canal 5 da NET e depois o Renatinho aos 27 no segundo tempo escanteio fechado o Jonathan tirou de cabeça a sobra é do Mineiros ouviu o toque do Jonathan preferiu marcar apenas o lateral o levantamento foi feito para a área subiu o Washington corre e alcança o Renato Xavier o Moisés já gritou pedindo e a bola lançada seria ali para o Jonathan fica reclamando o Moisés estava em condição melhor para receber o Moisés olha que bola que metida de bola com a perna esquerda para o Jonathan esse eu acho que é o grande problema do Jonathan ele quer fazer tudo sozinho quer resolver tudo sozinho acaba se precipitando né Hernani é porque está pressionado quer ganhar uma posição de titular na equipe quer mostrar que tem muita capacidade e se fizer o simples no futebol é engraçado o difícil é fazer o simples se você faz o simples ele cruza na área e pronto está feito o seu nome quem errar lá que errou mas no futebol é assim difícil você fazer o simples até para trabalhar aqui para narrar para a gente fazer tem tudo na vida tem que fazer o simples não inventa não se inventar a chance de errar é muito maior e o Mineiros faz mais uma alteração entrou agora Fernando o Canindé camisa 13 é o Canindé já já confirma quem saiu Canindé 13 operação sendo feita no Mineiros é o Jackson saiu é não deu música não não deu música não deu não não colou não por isso que eu demorei informar fiquei olhando 17 saindo eu não acreditei saiu ele mesmo 17 Jackson entrou o Canindé eu queria até saber será que foi porque ele sentiu ou porque o treinador achou que errou o Pedro Mendes eu vou ficar com a segunda opção ok é porque saiu cabisbaixo pode ter sido cabisbaixo por uma lesão ou por ter sido substituído dessa forma né Hernani é mas ele dirigiu-se ali para o branco pé da vida rapaz o cara entrou você entra no jogo ele entrou tem 10 minutos não vi nem pegar na bola ele não pegou na bola não me lembro de ver o Michael Jackson tocar na bola olha aí o Canindé o Canindé já pegou na bola o sol vai se pondo mais um dia indo embora um dia de alegria para a torcida do Anápolis aqui em Jonas Duarte a informação a informação de Fernando Barbosa checamos aqui rapidamente aqui embaixo o Jackson alegou que sentiu alguma contusão e pediu para sair aí a informação porque de repente queima o jogador mas não o jogador não tinha condições físicas para continuar por isso o Pedro Mendes acaba fazendo a substituição o Anápolis também vai mexer daqui a pouco entra no jogo o Diego Lira atacante está querendo mais o Vladimir vamos ver quem vai sair pode até descansar um pouquinho o Moisés para receber logicamente aqueles aplausos da torcida foi bem no jogo sumiu da segunda parte desse segundo tempo mas foi bem no jogo olha o Mineiros chegando a cabeçada do Valtinho a defesa do goleiro Flávio Mendes já sai com rapidez jogando com o Renato Xavier aí o Moisés disputando a bola aqui pela esquerda e o detalhe um detalhe e a informação com você Fernando se sair o Moisés o Vladimir estará realizando as mesmas alterações que fez na quarta-feira contra o Goiânia então confirmado o Moisés é substituído para receber logicamente os aplausos da torcida está na graça da torcida é um dos grandes destaques desse time recebe não é à toa esses aplausos aí da torcida não vem merecendo sim é mérito dele mostrando vem mostrando muita vontade esse pequenininho Moisés como o Hernani disse o ano passado defendeu o Goianésia ele abriu o placar aqui hoje marcou contra o Goiânia também aí o Igor toque por baixo do Cazão não deixou sair não o Jonathan começa tudo o Jonathan organiza deixa ali atrás com o zagueiro Bruno Lopes Luizão Renatinho abriu recebeu passou foi lançado o camisa 17 do Anápolis o Diego Lira já em situação de impedimento a Renatinho está indecente está mandando as bolas metendo de três dedos ganhou confiança ganhou confiança quem te viu quem te vê a gente imaginou aquele Renatinho brigando com a bola aquele que brigava com a bola é ele mesmo grossão hoje ele está chamando ela de meu amor fazendo gol na minha opinião o melhor jogador da partida a informação é de Fernando Barbosa para você no canal Anápolis o canal 5 da NET na divisão de acesso do campeonato goiano chequei com Moisés aqui 25 anos de idade ele foi campeão goiano segunda divisão ano passado pelo Rio Verde e esse ano também jogou pelo Rio Verde e domingo que vem Anápolis e Grêmio o mando de campo é do Anápolis 21 de julho no sábado o Grêmio Anápolis e Anápolis mando de campo do Grêmio será no sábado às 19 horas as informações precisas do Fernando Barbosa para você aqui no canal Anápolis o canal 5 da NET me lembro dele no Rio Verde agora sim refrescou minha memória eu disse aqui Guayanese mas era pelo Rio Verde que ele atuou deu trabalho aqui para o Anápolis muito trabalho para a Napolina é para a Napolina olha o Anápolis chegando com o Leonardo abatida a bola vai para a linha de fundo passa a direita do goleiro Amaral e o Goiânia empata 1 a 1 com uma parecida os refletores do Jonas Duarte sendo acesos fica um pouco escuro já e o detalhe sim Fernando para completar as coincidências de quarta-feira passada falta apenas mais um gol para o Anápolis e o Leonardo acabou perdendo essa chance porque simplesmente ele deu de bico na bola vamos chegando ao fimzinho do jogo aqui em Jonas Duarte o Anápolis o Anápolis vence por 2 a 0 aí o Luzmar deu um bico na bola chutou também o adversário meio sumidão também no segundo tempo Luzmar cansou também né Rani mas fez uma boa partida num cômputo geral foi ótima a atuação do Luzmar tanto ele quanto o Oste quanto o Renato esse sistema de marcação do Anápolis no meio campo está muito forte muito bom tanto é que a zaga do Anápolis o Anápolis não tomou gol ainda não ainda não tomou gol nesse campeonato agora uma coisa que tem que se chamar a atenção é que também a zaga do Anápolis muito bem postada Bruno Lopes desilusão fez um casamento bom olha o Eliton o Krenner batendo batendo em cima batendo prensado na defesa aí o Luzmar para Leonardo esse tem fôlego hein estou aqui no meio para o Jonathan bela jogada o Renatinho se apresenta também escorregou o Renatinho fica caído mas o Jonathan está ali perto vai fazendo tudo sozinho o Jonathan é isso aí que ele acaba irritando né acaba sendo individualista demais e por isso que eu acho que o Vladimir ainda vai optar por segurar o André Leonel e o Jean o Ala pela esquerda só não bateu nele porque está longe sozinho descia em ótimas condições só driblando todo mundo e o Jean acabou ficando sem a bola esse é o problema do jogador jovem tem que aprender muito ainda e nesse caso o Jonathan precisa aprender que futebol é feito de coletivo de coletivismo e não de individualismo olha chegando a chegada do Mineiros a batida do Wellington Kremer a bola toca na defesa toca no zagueiro do Anápolis Luizão vai para a linha de fundo escanteio Jean camisa número 2 vai cobrar cobrou curtinho deixou com o Matheus a devolução para o Jean levantou a cabeça levantou para a área a bola não subiu vem ali o Jonathan atirando Igor para Luzmar Igor desequilibrou o Igor ainda ganhou o lateral acabou dando falta o hábito do jogo Kreber Vaz o Anápolis toca a bola vence por 2 a 0 administra o finzinho desse jogo administra bem o resultado Fernando Faria o detalhe do Jonathan nos treinamentos ele é menino mesmo ele embirra demais quando ele está no time reserva ele embirra Vladimir já teve altas conversas com esse garoto Jonathan Silva vai ter que corrigir muita coisa no garoto ainda então ele entrou embirrado também que ele não toca a bola para ninguém vamos dar uma bola para ele fazia muito tempo que eu não via falar essa palavra embirra apita o árbitro Kleber Vaz sai feliz do Jonas Duarte a torcida do Anápolis segunda vitória seguida o Anápolis comemora o Anápolis chega a 7 pontos vai assumindo a ponta do